Mas a água dela eu não lavo não Vai mostrar o peitinho pra mim Empinhe esse rabetão Ela já tá louca Faixa quer sentar em mim Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho pra mim Empinhe esse rabetão Ela já tá louca Faixa quer sentar em mim Eu nunca vou falar não Eu não tiro a sua roupa Vai mostrar o peitinho pra mim Você tá cansado de não ter dinheiro? Você quer ter esses resultados só usando seu celular? Então isso é pra você Esse mercado não tem idade mínima Não precisa de muito tempo disponível Você não precisa aparecer Lembrando que não é aposta Não é investimento Não é criptomoeda Nem nada disso Cola no WhatsApp que tá aí na descrição Fala comigo que eu vou te ver É um mini curso gratuito Sobre esse mercado de trabalho Meu nome é Marissa E eu sou a MVSBR Me adiciona lá Não, isso não foi seu PC Então eu vou te ver E eu vou te ver